E nossa primeira matéria do quadro autoestilo. Você já ouviu falar sobre polissonígrafo? Pois é, um exame do sono. A gente vai saber muito mais agora. É com você, Grace. Você viu que quartos diferentes estamos? Mas essa é realmente a ideia, simular o quarto da sua casa para fazermos os exames que detectam distúrbios de sono. Fique ligado no quadro autoestilo. Doutora Letícia, o que é esse exame do sono? Bom, o exame do sono é um exame que surgiu nas últimas décadas, que é feito durante a noite e que permite que a gente identifique determinadas patologias, como a apneia do sono, movimentos periódicos dos membros, bruxismos, que antes não poderiam ser detectados antes da vigência desse exame. E como ele é feito? É um exame em que o paciente vem até o laboratório de sono de maneira preferencial e durante a noite são colocados eletrodos, como se fosse um eletroencefalo, na cabeça, no coração, como se fosse um eletrocárdio, e também alguns outros canais, que são canais para avaliação de respiração no nariz, próximo da boca, uma cinta no tórax e no abdômen. E quando é necessário fazer esse tipo de exame? Pessoas que sofrem de distúrbios do sono e que vêm procurar um especialista em sono ou algum outro especialista que detecta e quer saber, identificar, por exemplo, se o indivíduo tem ou não a apneia do sono, que é a pausa da respiração por mais de 10 segundos. Pessoas que sofrem de distúrbios do sono, insônia, enfim, e que o especialista pensa que por trás dessa insônia pode haver uma causa orgânica, como o movimento periódico dos membros ou alguma outra patologia, vem ao laboratório para investigar a causa dessa insônia secundária ou dessa apneia do sono. E o que mudou nos últimos anos? Como a tecnologia tem contribuído? Bom, inicialmente, para você ter uma ideia, até a década de 80, achava-se que ronco era uma coisa de pessoas ou que tinham ganhado peso, ou que haviam envelhecido, enfim, era uma coisa normal. Ah, vou ronco, né? Hoje em dia, com essa tecnologia disponível, com os laboratórios de sono que surgiram após a década de 70, com toda essa estrutura da polissonografia, o que mudou é que a gente consegue fazer o diagnóstico de patologias como a apneia do sono, que são pausas na respiração por mais de 10 segundos, que ocorrem frequentemente durante a noite, e que podem levar a uma morbidade cardíaca. Pessoas com apneia do sono e que não tratam, ao longo de 4 anos, podem desenvolver um risco cardíaco maior como hipertensão. Então, hoje em dia, com essa tecnologia de ponta, nós conseguimos fazer um diagnóstico e evitar uma série de consequências, principalmente para o indivíduo adulto jovem que tem a apneia do sono. Que maravilha! Então, na verdade, traz benefícios para o médico e para o paciente. Com certeza, traz esse benefício. As pessoas que têm problemas de sono são as primeiras a falar, nossa, como minha vida mudou, a hora que tratam, né? E como muda até o relacionamento familiar e a disponibilidade da pessoa de trabalhar. E para encerrar, doutora, qual o valor médio do polissonígrafo? Bom, em geral, os polissonígrafos custam em torno de 18 mil dólares. E aí Legenda Adriana Zanotto